Você é o taquinho de plantão, já ouviu falar de Alex Musse? Não? E se eu te falar que provavelmente ele seria o terror no verso de Boku no Hero? Ficou curioso? Então fica no vídeo que eu te explico tudo. Salve salve, iluminati na área! Bom, Boku no Hero é um dos animes do momento e mais comentado, possuindo uma boa história e confrontos igualmente bons. Porém, nesse mundo, todos os poderes vêm das individualidades, algo genético que a maioria das pessoas tem e que dá poderes a elas, desde coisas simples como ter uma aparência diferente a cuspir fogo e super força. Mas, por que eu acredito que Alex Musse iria fazer o caos nesse universo? Alex é um vírus ambulante que absorve pessoas e seus atributos e memórias, e eu acredito que ele iria conseguir absorver as individualidades de todo mundo e ficar mais poderoso. E deixe o vídeo mais poderoso também. Descarregue esse like aí embaixo pra fortalecer o canal. Um esclarecimento, esse vídeo não é um vídeo dele solando o universo de Boku no Hero, e sim um vídeo de teoria. Teorizando se ele conseguiria roubar as individualidades. E mais pra frente, vamos ver alguns heróis que poderiam atrapalhar ele. Recado dado, bora pro vídeo! O que é uma individualidade? Bom, vamos explicar o básico do que é uma individualidade para quem caiu aqui de paraquedas. Uma peculiaridade, ou individualidade, anualmente conhecida como metabilidade, é uma habilidade sobre-humana que uma pessoa possui, além de serem exclusivas para cada usuário. As individualidades são classificadas em categorias. Os usuários também estão limitados a desenvolver apenas uma habilidade, e, portanto, são incapazes de alcançar qualquer outra por meios naturais. As individualidades são consideradas o próximo estágio da evolução humana. É possível, porém, rudimentar, diagnosticar uma pessoa como possuindo ou não uma individualidade, analisando a presença ou a ausência de uma articulação extra no dedo mindinho do pé. Sendo algo fisiológico, as pessoas nascem naturalmente com essa individualidade, sendo algo natural. Explicado o que é uma individualidade, Agora vamos explicar o que é Alex Muncy. O que é Alex? Uma vez reanimado pelo vírus Blacklight, cada partícula da forma de Alex, incluindo suas roupas e equipamentos, são compostas inteiramente de biomassa viral. Essa substância pode ser manipulada à sua vontade. Ele pode absorver matéria orgânica de outras criaturas vivas, convertendo-as em biomassa. E quando ele converte essa matéria em biomassa, ele recebe as memórias e até mesmo atributos daquela pessoa. Além de conseguir copiar a sua aparência perfeitamente. Explicado o Alex, vamos para a minha teoria de porquê ele seria uma grande ameaça para o mundo de Pouco no Hero. Bom, Alex é uma biomassa viva, sendo o próprio vírus Blacklight, que quando absorve pessoas, consegue ter os atributos delas para si. E não só pessoas, ele é capaz de absorver outros monstros virais. O vírus Blacklight de Alex é uma variante mais poderosa do vírus Redlight. Porém Alex absorveu Redlight e teve todos os seus poderes ampliados por ter um novo vírus. E bom, é uma teoria, mas como Alex consegue absorver esses seres e ter seus atributos, e como também ele ganhou habilidades novas ao absorver o vírus Redlight, eu acredito que ele conseguiria facilmente absorver as individualidades de Pouco no Hero. Como dito na explicação das individualidades, elas nascem com o indivíduo e se manifestam próximo dos seus 4 anos de idade, ou mais tarde, mas ainda na infância. Bom, seria bem viável Alex ter a capacidade de absorver uma individualidade. Digamos que ele se tope com Bakugou, então, tute com ele. E após a batalha, ele absorva o adolescente. Eu acredito verdadeiramente que em seguida, ele conseguiria ter a individualidade de Bakugou, e sair soltando explosões por aí. Isso foi só um exemplo. Alex não seria limitado a uma individualidade, e sim absorver outras, e usar ao mesmo tempo, além de suas habilidades já naturais, semelhante a que o Alphoran faz. Entretanto, uma individualidade que eu acredito que não funcionasse perfeitamente nessa lógica, seria o One For All. O One For All é claramente uma individualidade diferente e mais especial. Podemos usar o fato de quando Monoma tentou copiar a individualidade de Deku, porém não conseguiu usar a habilidade. Pelo fato do poder de One For All, ser apenas acumular outras individualidades, e não ser elas realmente. E com o tempo, o próprio Midura foi liberando novas individualidades do One For All. Mas bom, aqui seria um porém. Talvez Alex conseguisse sim absorver o One For All, ao absorver Midura, mas não sei ao certo se funcionaria. Ao meu ver poderia funcionar, mas tem chance de não. Deixe aí nos comentários se você acha que ele conseguiria usar o One For All. Indo um pouco mais a fundo, vamos ver um cenário de confronto de Final Boss. O Alex simplesmente spawna ali no mundo de Boku no Hero, bastante poderoso com seus poderes virais e habilidades sobre-humanas. E então, os heróis começam a atacar ele. Bom, eu vejo ele atacando os mais fracos primeiro. E então, vendo que aquelas pessoas tinham habilidades diferentes, ele tentaria absorver elas, e quando absorvesse, logo veria seus novos poderes. E então, sairia acumulando poderes. Alguns pontos. Ele poderia ativar e desativar qualquer individualidade, assim como faz com suas habilidades de vírus. E também, talvez, o Aizawa poderia cancelar todas as individualidades conquistadas pelo Alex com seu poder. Até que Alex o matasse, afinal, só iria desativar as individualidades, não as habilidades virais de Alex. Agora, vamos citar alguns heróis mais problemáticos para o Alex lidar nesse verso. Primeiro, seria o All Might, que seria muito poderoso fisicamente, e poderia dar alguma segurada ali no Alex por um tempo. Outro seria, o Enji Todoroki, com seus poderes pirocinéticos bastante poderosos, que poderiam causar dificuldades para o vírus Blacklight, mas nada que a regeneração de Alex não conseguisse ultrapassar. Afinal, ele já aguentou até mesmo, uma explosão nuclear. Outro personagem que seria um problema, seria o Alphoran, que também teria bastante individualidades, além de ser bem poderoso. Mas acho que ele iria querer mais o Alex como seu aliado, e não como inimigo. Agora temos o Midoriya, que atualmente vem recebendo bastantes habilidades, e usando bem mais as capacidades do One For All. Eu não vejo ele vencendo, mas seria uma luta difícil para o Alex. Mas Alex tem muitas formas de ferir Midoriya, seja contaminando ele com o vírus, ou usando as individualidades roubadas, já que nesse vídeo ele tem, pela teoria. Por fim, temos a heroína número 1 dos Estados Unidos. Seria perigosa em um confronto contra Alex, pois além de ser bastante poderosa fisicamente, ela tinha um New Order. Bom, tinha, pois a individualidade foi roubada pelo Shigaraki, mas que também logo em seguida perdeu ela. Bom, seria bastante complicado. O New Order permitia que o usuário estabelecesse uma regra, em seus arredores, tocando o alvo e chamando seu nome, permitindo-lhes manipular, e conceder novas propriedades a si mesmo. Isso pode variar a descrição simples, a descrições mais condicionais baseadas em causa e efeito. A usuária poderia dar a si mesma habilidades adicionais, como manipular a condição do corpo do seu oponente, além de entidades físicas, como pessoas. A New Order foi capaz de afetar coisas incorpóreas, como a raio laser, e até mesmo outras individualidades. Bom, acho que ficou meio claro, essa habilidade poderia ser um estrago em Alec, caso ele não fosse atento, e não tivesse alguma precaução. Bom, o veredito da minha teoria, é que Alec poderia sim absorver, as individualidades de Boku no Hero, mas que algumas não daria muito bom. E você, tem alguma opinião diferente? Se sim, deixem nos comentários que eu vou dar uma olhada. Eu sou o Illuminati, e até a próxima!